Fala concurseiro, fala concurseira, por cá a professora Clismane Alves passando para deixar uma dica para você a respeito da nossa lei 11.343 de 2006, a lei de drogas, o que diz respeito ao artigo 40 e seus incisos que vai trazer duas causas de aumento de pena, o tráfico transnacional e o tráfico entre estados da federação, o tráfico interestadual. Nessas causas de aumento de pena vai aumentar-se a pena de um sexto a dois terços nessas hipóteses aqui. Agora, será que é necessário que haja efetiva transposição de fronteiras para que reste caracterizada a incidência da causa de aumento de pena? E aí, será que é necessário? A resposta é não, candidato. De acordo com os nossos tribunais, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras para que reste caracterizado o aumento de pena, sendo necessário somente a intenção de disseminar essa droga em outro lugar e ainda que seja possível comprovar por outros meios de prova a destinação dessa prova. Pegou, bisu? Pois é isso que você vai responder na hora da sua prova, tá bom? Tamo junto, até a próxima.